No Mineirão, Maldonado cobra a falta e Edu Dracena marca de cabeça, Cruzeiro 1, Vasco 0. Thiago Maciel pega a sobra e chuta de fora da área para empatar. Martinez acerta a trave e no rebote, Maldonado faz o primeiro gol dele com a camisa do Cruzeiro, 2 a 1. Maldonado gostou de marcar e faz este golaço de falta, Cruzeiro 3, Vasco 1. Coutinho faz boa jogada e solta um foguete, que lindo, mas o Cruzeiro é que ganha os 3 pontos.